Oi Fala galera Prota na área o Buda fez a boa e eu vou aqui abrir mais 38 tickets Buda AKA zero por cento de gordura muito obrigado cara forte abraço forte beijo tá sempre fortalecendo o canal a comunidade e vamos lá vamos fazer a boa vamos testar esse vídeo vai ficar exclusivo só para o clube de membros então vai dar para a jogar um pouco mais confortável até sempre a mesa aqui a 38 38 38 tickets 38 tickets comprando 38 tíquitos eu compro 38 tíquitos o que será que pode sair nossa senhora teve um brother que ele ele escreveu no meu comentário aqui alguma coisa do abra você fala com cadabra e clica com shift e botão esquerdo é isso mesmo Bora ver alt shift alt o outro o control e o botão esquerdo aí ele selecionou tudo de uma vez eu não sabia disso o brother acabou de comentar muito bom e aí ó 38 tíquitos de uma vez vamos brincar né pai da última vez eu falei com cadabra eu cheguei aqui do lado da máquina o que é se não foi alguma coisa desse tipo eu vou abrir três de uma três por lá e a gente vai e aí o rio aí aí não veio nada a gente dá volta e e seria um tia aqui o louco você está vendo benção de ti tipo de bola tá duas voltinhas no coqueiro falando com o coqueiro, fala com a máquina chiclo e bola é bom, eu particularmente acho bom, poção metal, boleto de Zig a gente vem aqui, chega no meio da multidão, fala de longe com a máquina mental, divino, mais benção de tir aqui de trás, x rubro, bolinho divino, benção de tir, mano, quanta benção de tir, tá certo que a gente usa na guerra, né, mas, cinquentinha que loucura, mano eu tenho vinte e três tickets, vou meter mais três na máquina o leitinho de Zig é sempre bom hiper açucarado vou falar com a máquina por aqui x rubro, bolinho divino, amuletinho de Zig, ainda tem mais dezessete, gente, eu tô fazendo a conta certo, tô, eu acho, sei não poção do ouro hiper açucarado mais poção do ouro, quatorze tickets, é isso mesmo agora eu vou meter aqui de cima, ó, isso hiper açucarado poção do ouro mais benção de tir, ó poção do benção de tir, viu hiper açucarado hiper açucarado, ah é, tinha que ser do mesmo, né mental guiaque tá difícil de sair guiaque, hein primeira vez que sai faltam oito tickets agora eu vou meter mais três aqui benção de tir outro chiclet bola agora eu vou botar de dois em dois amuleto de Zig poção do ouro o cara tava com o chat ali a quatorze B olha aqui, ó, quatorze B fixo e o outro aqui vendendo a dezesseis B é o louco restou mais quatro tickets mais Zig mais Zig oito boiáque o último ticket eu vou abrir cara, onde foi, né acho que foi daqui que eu abri, né poção do ouro ah, vamos fazer o balanço trinta e cinco amuleto de Zig que é essa parada que eu já tinha dezesseis guiaque sessenta poção do ouro vinte elixir rubro quinze bolhão divino trinta e seis poção metal três chiclet bola setenta benção de tir setenta e cinco hiper açucarado infelizmente infelizmente ou infelizmente o meu nome não apareceu no broadcast com um cubo reforçado de Wakizashi de novo, né então suave, suave galerinha Buda mais uma vez muito obrigado pelo apoio esse vídeo é só pros membros exclusivamente pessoal eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Tchau, tchau.